Olá, meu nome é Nuno, eu vou fazer aqui o registro da minha 21ª braçagem, vou produzir 20 litros de uma Pale Ale. Nós utilizaremos na nossa receita 33 litros de água mineral, 3 kg de malte Pilsen, 600 gramas de malte Pale Ale, 500 gramas de malte Cara Rubi, 500 gramas de malte Cristal, 15 gramas do lúpulo Target, 15 gramas do lúpulo EK Goldens e um pacote dessa levedura seca da Lallemann, Windsor. Então para a nossa mosturação nós calculamos cerca de 3 litros de água por kg de malte, trouxemos aqui para aquecimento 14 litros de água mineral, nós aquecemos então a 65 graus para fazer então o strike do nosso malte. Então com nossa água aquecida a 65 graus, nós vamos então arrear o nosso malte já moído aqui. Então conforme o esperado, após arrear o malte, a temperatura da nossa mostura caiu aqui para os 62 graus, que vai ser a temperatura de repouso aqui então da mostura pelos próximos 40 minutos. Então nessa abraçagem nós optamos por fazer 3 rampas de temperatura na nossa mosturação, 62 graus por 40 minutos para a ação predominante da beta-milase, 72 graus por 20 minutos para a ação predominante da alfa-milase, e a última rampa de temperatura é 78 graus para a inativação de todas as enzimas. Então após 40 minutos a 62 graus, nós vamos passar para a próxima rampa então de mosturação, nós vamos, acendemos a nossa fonte de calor e vamos então elevar a temperatura até os 72 graus. Normalmente se recomenda no aquecimento de cerca de 1 grau por minuto, a gente vai tentar chegar aos 60, aos 72 graus, então nos próximos 10 minutos. Então essa temperatura é 72 graus, nossa mostura vai ficar aqui em repouso pelos próximos 15 minutos. Então após 15 minutos de mosturação a 72 graus, nós temos aqui um teste do iodo negativo, nós vamos passar então para o mash-out, a inativação das enzimas, vamos elevar a temperatura para os 78 graus, e vamos passar então para a etapa da recirculação e da lavagem dos grãos. Enquanto nós vamos recircular o nosso mosto, nós trouxemos aqui para aquecimento 19 litros de água mineral, e nós vamos aquecer então até os 78 graus para utilizar na lavagem dos nossos grãos. Então nós vamos dar início ao nosso processo de recirculação, nós vamos fazer as primeiras extrações aqui do mosto pelo filtro, e retornar então com cuidado e auxílio dessa escumadeira por cima da cama de malte até que se forme o filtro. E o nosso mosto começa a sair clarificado. E aí E aí E aí E aí O E aí Vamos lá. Então após a lavagem dos grãos, nós trouxemos aqui para a fervura cerca de 27 litros de mosca. Então aqui é 10 minutos do final da fervura. 50 minutos após a adição do lúpulo target, nós fizemos a adição de 20 gramas do lúpulo IK Goldings. Não consegui registrar aqui, em tempo real tive um problema com a câmera. E fizemos a introdução do termômetro para que vá esterilizando aqui no calor do mosca. O IK Goldings então vai ficar aqui em fervura por 10 minutos. Nós vamos desligar o fogo e passar para a etapa do resfriamento. Então aqui nós temos o nosso processo de resfriamento. A água saindo aqui pela torneira, passando pelo resfriador de alumínio aqui no balde com gelo. Passando no resfriador de notes aqui dentro da nossa cerveja. A gente tem uma temperatura aqui próxima dos 38 graus. A gente espera chegar a uma temperatura abaixo dos 25 graus então, para inocular o nosso fermento. Então durante o nosso processo de resfriamento, nós vamos realizar o IK. Enquanto o nosso moço termina de resfriar, nós vamos fazer a hidratação da nossa levedura. Windsor. Em 300 ml de água que eu fervi previamente, resfriei aqui a temperatura ambiente. Nós vamos deixar a hidratação aqui por cerca de 15 a 20 minutos. E vamos inocular na nossa cerveja, quando a gente transferir o moço resfriado para o balde fermentador. Nós coletamos aqui na ProVeta uma amostra do nosso moço, para avaliação da OG, a densidade inicial. E terminou aqui em 1041. Aqui eu achei interessante de registrar o sinal de atividade da levedura enquanto está hidratando. Aqui nós estamos realizando a transferência do nosso moço já resfriado, da panela de fervura para o balde fermentador. Então, terminada a transferência do nosso moço resfriado para o balde fermentador, nós vamos fazer a inoculação da levedura, previamente hidratada. Vamos lidar nosso balde. E passar para a etapa da fermentação. Então, após 10 dias de fermentação a 18 graus, nós elevamos a temperatura de fermentação a 1 grau por dia, até os 21 graus, para uma fermentação secundária. Fizemos um cold crash por 2 dias a 1 grau. E hoje nós vamos proceder o priming, a adição de açúcar para a refermentação na garrafa e a carbonatação da nossa cerveja e o envase da nossa payway. Então, para o nosso priming, nós trouxemos para aquecimento cerca de 200 ml de água, aos quais nós acrescentaremos 108 gramas de açúcar. Nós calculamos 6 gramas de açúcar por litro de cerveja sem envasado. Nós temos 18 litros, nós vamos diluir então 108 gramas de açúcar. Vamos deixar essa solução ferver por cerca de 5 minutos. Vamos resfriá-la, temperatura do ambiente, então adicionar a nossa cerveja. Então, após 5 minutos de fervura, nós vamos desligar o nosso fogo, resfriar o nosso prime e adicionar a nossa cerveja. Aqui nós estamos então realizando a transferra do nosso recipiente maturador aqui para o recipiente de envase, onde nós vamos adicionar então o nosso prime. Então, com o nosso prime já resfriado, nós vamos adicionar a nossa cerveja enquanto está sendo transferida aqui para o recipiente de envase. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?